E olha, um susto agora de manhã na rodovia Raposo Tavares em Regente Feijó. O motorista de 26 anos desse carro que a gente está vendo agora, perdeu o controle da direção, rodou num trecho de curva e bateu no barranco. Nossa equipe, que passava pelo local, apurou que ele saiu de Anhumas e seguia para Presidente Prudente. O motorista teve ferimentos leves e foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Presidente Prudente e passa bem. As causas da batida serão investigadas.